Este acidente aconteceu no início da manhã de hoje por volta de 7 horas e 30 minutos no trevo da Patrolinha, acesso sul de Pato Branco. A colisão aconteceu entre uma motocicleta e este gol. Na queda, o motociclista ficou ferido, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado a casa hospitalar. No carro, ninguém ficou ferido.